Linda, lindo! Tudo bem aí? Sabe quem sou eu? Eu sou a Mari Munhoz, Mariana Munhoz, como você quiser. Sou cantora, sou mulher trans, sou um poder, sou um arraso, 20 anos de carreira. Eu canto, faço mil coisas, sou cabeleireira, maquiadora, tem muita história pra você. Quer dar risada? Quer ficar feliz? Vem ficar aqui comigo um pouquinho, você vai amar. Eu nasci com o irmão gêmeo, somos dois. Depois, ele não é gay e eu era menininho com jeito de menininha. Então, às vezes minha mãe me batia, corria atrás de mim pensando que era ele. Aí chegou um dia que ela foi... Eita, esse daí não é o Marco não, esse daí é o Marcinho, porque era o Márcio e o Marco. Aí ela começou a não bater e começou a perceber. E eu desde criança já tinha um jeitinho de menina, já falava igual menina, já brincava com as meninas. E por aí eu comecei a me descobrir. Aí depois comecei a jogar vôlei com a Márcia Pantera, inclusive, jogamos muitos anos. A turma lá da freguesia do UOL, lá em São Paulo. E aí a gente, sabe, eu fui me soltando, me soltando. E lá pra uns 20 anos de idade, que eu já tava mais solta, mais mulher. Olha, antes de transicionar, se eu me assumir como gay? Eu acho que sim, né? Porque assim, não tem como. Você tem... É uma fase. Você sai do menininho, então você vai acabar sendo gay. Então você sai do gay, você espera uma aceitação, uma liberação. Porque ainda mais eu que sou de lá de trás, né? Há mais de 30 anos que eu sou, quase 30 anos que eu sou mulher trans. Então há 30 anos atrás, praticamente, era muito mais difícil. Então eu fui sim um menininho que às vezes eu me vestia de mulher, mas a vontade era de estar sempre de mulher. Mas não dava. Mas eu tive a aceitação da família. Isso foi muito mais fácil pra mim. Mais demorado, mas foi mais fácil. A pergunta é sobre transfobia, se eu já senti. Eu acho muito estranho eu falar, talvez eu tenha sentido, mas eu sou uma pessoa que eu aprendi, não sei como, mas eu aprendi. E se as pessoas aprenderem, elas vão viver melhor. A não sofrer pelas coisas. Por exemplo, se eu senti transfobia, eu apaguei, eu não lembro. Eu não tenho memórias de coisas ruins. Sério, gente, parece uma piada, brincadeira. Ou um texto pronto, não. Eu não sinto, eu não lembro de coisas ruins. Muito não. Até hoje, inclusive, se eu puder falar um pouquinho rapidinho, nos tempos de hoje, de muitos anos à frente, mesmo depois da transição. E olha, eu ando muito sensual, claro, pros shows. Mas no meu dia a dia também. Não assim com os meus rasgão. Mas assim, eu não sofro nenhum xingamento. Pelo contrário, as pessoas me elogiam, as pessoas me querem perto. Mas é o caminho que você vai traçando pra você conseguir alguma coisa. Conseguir o respeito, conseguir a educação das pessoas. A palavra travesti, se é um xingamento ou empoderamento. Deixa eu contar. No meu tempo, dos anos 80, você era chamado de travesti ou sapatão. Não tinha mulher trans, não tinha homem trans. Não tinha um respeito nesse sentido. Inclusive, hoje já tem minha documentação. Nunca, jamais se imaginaria que você tiraria uma certidão de nascimento com o nome de mulher e com o sexo feminino. Isso sai, mesmo você sem fazer cirurgia. Olha, por que do preconceito que falam geralmente de travestis que fazem um programa, trans que fazem um programa? Gente, eu faço um trabalho com a Casa Florescer em São Paulo, abrigo de meninas trans e travestis, em situação de rua, vulnerabilidade. Depois que eu conheci elas, eu descobri que minha vida sempre foi perfeita. Porque lá eu tenho histórias de estupro do próprio pai. Por exemplo, o pai estuprava a filha trans e a mãe pôs a filha trans para a rua acusando ela de ter assediado o pai. Uma criança de 12, 13 anos. Bom, fora mil histórias. Então, depois disso, eu descobri que os preconceitos vêm e elas têm que fazer programa. Por quê? Porque você foi jogada na rua. Você tem uma história triste lá atrás. Você apanhou do seu pai, você foi maltratada pela sua mãe, seus irmãos te batiam. Aí você vai para a rua, você encontra o que? Às vezes, no seu caminho, o Capetina, que no fundo, no fundo, elas estão dando um modo de vida para você. Você aceita ou não. Você está na rua. Você nunca esteve na rua. Você não sabe o que é aquilo. Aí você se joga nisso. Muitas, assim, a grande, gigantesca maioria faz programa pelo fato de não ter possibilidade na vida. Nunca teve família que acompanhou. Inclusive, depois acaba se metendo com drogas, porque é o caminho que está guiando. Ah, e depois que eu me assumi trans, minhas oportunidades de emprego, não vou... Gente, meu Deus do céu, eu só tenho que agradecer. Porque, assim, às vezes a impressão que eu tenho, que vocês vão ter, é que eu estou firulando demais. Porque, assim, minha vida é incrível, é maravilhosa. Eu sou maravilhosa. Mas eu acredito nisso. A minha família sempre foi boa. Eu sempre trabalhei em salão com a minha família. Então, eu nunca tive problema. Porque salão, geralmente, e hoje, até hoje, falam, nossa, é alguém que vai fazer seu cabelo, uma travesti, uma trans que vai fazer... Pode ir que ela arrasa. Gente, pelo amor de Deus, olha os maquiadores, os maiores e melhores do mundo. Cabelereiros, os maiores e melhores do mundo. A maioria, a grande maioria, são gays, trans, entendeu? Ai, meu Deus, a música que entrou na minha vida, quando eu assistia Raul Gil, que eu era criança. Eu assistia, aí eu via o povo cantando, arrasando, eu falava, ai, um dia eu vou no Raul Gil. Ó, resumindo, eu nunca fui no Raul Gil, mas tudo bem. Aí, eu ficava fazendo lição, eu lembro que eu ficava fazendo lição e assistindo Raul Gil. Minha mãe, desliga essa TV, vai fazer a lição. Tá, aí eu via, ficava toda feliz. Aí, eu comecei cantando Whitney Houston. Eu via muito Whitney Houston, eu via muito Mariah Carey. Gente, eu não sei se isso influencia, mas eu chego no tom da Whitney, chego no tom da Mariah, chego no tom da Celine, da Cher. Eu canto as divas internacionais no tom, inacreditavelmente, bem. Olha, se eu já tive oportunidade como cantora, oportunidades maiores em programas, vou ser sincera. Muita gente, igual aqui no Rio de Janeiro, eu amo vir fazer show no Rio, por quê? Aqui nós temos muita gente de fora do Brasil. Pra eles, é maravilhoso uma pessoa que canta, independente de ser trans, o que for. Gente, aqui eu sou aplaudida, aqui eu sou ovacionada, aqui as pessoas pedem pra eu fazer ao vivo, pra ver se é de verdade. Falou, não, você não estava cantando, você estava dublando, como todas dublam. Aí eu faço ao vivo, mostro o pedaço, o povo se encanta, fala, meu Deus, se é de verdade. Olha, eu vou te arrumar isso, você tem que estar aí no The Voice, você tem que estar... Gente, isso eu ouço há muitos anos, mas nunca apareceu. Inclusive, também, uma coisa que eu gostaria de deixar claro, as boates, os bares, até hoje, gente, eu já estou há mais de 20 anos, eu falei pra ele, bota 20 aí, vai ficar menos. Eu estou há mais de 20 anos na noite, eu sou cantora, vocês precisam me ouvir cantando, vocês vão entender o que eu estou falando, é nacional, internacional, é tudo. As boates, os bares, eles não me dão aquela oportunidade. As grandes boates. Eu já fiz muito show, em várias boates em São Paulo, fora de São Paulo, mas assim, sempre aleatoriamente, ninguém falou assim, não, vou investir em você, vou te dar uma oportunidade, vou trabalhar você. então, eu era a única trans, gente, que canta Whitney Houston. If I should stay... Depois vocês têm que me ver cantando, eu arrago, eu fiz uma matéria que ela é o Aquila, e aí falava assim, de ser passiva, ativa, gente, deixa eu te contar, eu sou uma mulher trans, o que é uma mulher trans? É uma mulher, só que numa, eu, gente, a minha opinião, na minha categoria, eu sou uma mulher, só que na categoria trans. Então, não sou operada, não tenho vontade de ser operada. Se você, é feliz, vocês escutaram, desde o começo eu estou falando que eu sou feliz, com o que eu tenho, é em tudo. Eu sou uma mulher trans, com pipi, e vou morrer com meu pipi. Por quê? Porque ele vai estar aqui, se você, eu vou sair com um rapaz, mas eu não sou aquela trans moderna, porque hoje eu vejo pela casa florescer, as meninas, tem trans lésbica, uma que namora com a outra, tem trans que gosta de homem trans, eu, não sei se é por ser das antigas, não tenho esse fogo ainda, pra mim não funciona assim, eu não quero, não sinto isso pra mim. Mas assim, o cara vai sair comigo, primeiro que ele vai saber que eu sou trans, porque às vezes eu estou conversando, inclusive aqui na praia, o cara vem, me canta, 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 de repente, eu achando que ele sabe, ele fala, nossa, sua barriga chapada, você nunca teve filho, né? Eu falo, eita lasqueira, aí se eu não estou sabendo, aí vou lá e conto, falo, não, deixa eu contar um negócio, sou mulher, só que sou trans, você não percebeu não, mas no fundo acaba rolando, aí eu já conto, sou assim, assim, assado, se você quiser, a gente sai, mas não é que assim, ah, o cara vai sair comigo, a Mariana, essa mulherona toda, vai querer comer o homem, pode falar assim? Pode, diretor? Gente, quando fecha a corda, vamos ser felizes, você fechou a porta do quarto, aquele mundo, eu acho que sim, até hoje, eu vivo assim até hoje, é meu e seu, o que acontecer ali, se te faz feliz, vai acontecer, se me faz feliz, vai acontecer, bora ser feliz. Gente, minha ligação com os animais de amor, é inacreditável, eu acho que se eu doar sangue, para qualquer bichinho, pode, meu sangue vai ser compatível, porque eu sou mãe de cachorro, de gato, de tudo, gato, cachorro, passarinho, papagaio, planta, igual eu faço umas ações sociais, e todo lugar que eu vou, nas comunidades, é impossível você não ver, gente, todo lugar que você vai, tem um cachorro, um gato, um bicho jogado, e geralmente, em comunidade muito carente, as pessoas estão magras, e os cachorros, gato, mais ainda, então, eu faço o que? Eu vou para cuidar das pessoas, mas, automaticamente, eu cuido delas, faço amizade com elas, crio um vínculo de amor, com elas, e peço um favor, eu falo, linda, eu vou trazer ração para os bichinhos, me ajuda, vamos cuidar bem deles, gente, igual eu estou fazendo para vocês, faz por ele, então, eu faço tipo um trabalho assim, na verdade, eu vou para fazer por todos, sobre o pastor falar que, que é a homossexualidade, ou a transexualidade, é uma possessão demoníaca, gente, eu sou uma mulher trans, então, eu sou a melhor pessoa do mundo para falar, porque, eu antes de ser trans, eu tive que ser gay, porque, você vai se descobrindo, e vai tendo que ter aceitação, hoje não, as meninas trans vão no médico, com 12 anos, se quiser, com a mãe, tomar os hormônios, a gente, no meu tempo, não, então, eu sei mais que todo mundo, gente, você nasce, a minha mãe vinha batendo em mim, pensando que era meu irmão, que aprontava na rua, e eu quietinha, só brincava com as meninas, até o dia que ela olhou e falou, não, não pode ser o Marco, acho que é o Marcinho, não vou bater não, por quê? porque eu nasci assim, você não escolhe, então vou dar um exemplo, você moço, homem, pai, ama mulher, cis, homem hétero, a partir de agora, vamos trocar os papéis, eu vou ser um homem, e você vai ser um gay, eu vou sair com mulher, e você vai sair com homem, só que tem que fazer tudo, você vai ser ativo, você vai ser passivo, funciona? não, por quê? porque você não escolheu isso, não tem como você escolher isso, então se o pastor falou isso, é uma falta de sensibilidade, ou é às vezes um assunto, que ele quer criar, é um ponto que ele quer ganhar, com uma minoria de pessoas, que infelizmente, eles fazendo isso, ele vai prejudicar o filho, do filho, do outro, daquele, daquele, mal sabe ele, ave maria, o que eu almejo para o futuro? o que eu almejo é, continuar sendo feliz, continuar viajando, continuar cuidando dos bichos, das pessoas, continuar fazendo alguém feliz, porque a gente, é impossível, sabe aquela música, é impossível ser feliz sozinho, eu se eu ganho uma coisa, eu já dou outra para alguém, então sempre põe no lugar, então o meu projeto de felicidade, para o meu futuro, é continuar sendo eu, é continuar tendo saúde, é continuar sendo feliz, ai que delícia, eu amei estar aqui, deixa eu agradecer, ai gente, muito obrigada, pela oportunidade de estar aqui, é uma entrevista, que a gente pode falar um pouco, do coração da gente também, porque geralmente fala assim, fala de você cantando, não, e aqui eu estou falando do meu coração, estou falando dos meus sentimentos, muito obrigada, fico muito feliz de estar aqui, ai que delícia,